Olha, o Palmeiras ganhou rapaz, mas que jogo chato tá porra hein, que jogo chato rapaz, quem não acredita que eu tô falando aqui Só entrar na live minha que tá gravada aí, que eu gravei durante, que eu tava assistindo o jogo, é uma live né, o jogo inteiro quase né Pior que eu perdi o gol do Palmeiras na live, essa que é a bosta, que eu resolvi fazer a live, comecei a arrumar o computador Aí, saiu o gol do Palmeiras, do Rony de cabeça Só pra variar, só pra variar, só pra variar, é gol do Rony, Rony de cabeça, só pra variar, Rony de cabeça, gol do Rony É, brincadeiras à parte, foi isso aí né cara, Rony, no primeiro tempo, aos 3 minutos, já fez um golzinho de cabeça Cara, aí assim, mais um jogo, foi um jogo chato velho, Bragantino é muito chato, time encardido cara Os cara bate velho, os cara fisga, os cara, meu, belisca aí, tudo a hora, irrita o jogador, irrita o atacante Dudu tudo a hora levando no tornozelo, Veiga tudo a hora levando no tornozelo E o juiz não dava cartão velho, demorou pra reagir Teve uma hora ainda que o Rony perdeu a paciência e quis devolver a paulada no cara Só que quase foi expulso ainda velho, o VAR chamou o juiz pra ver a jogada de novo e deu o cartão amarelo Sorte que não deu vermelho, velho, porque cara, porque quando o VAR chama geralmente é pra vermelho né Mas não foi uma intensidade toda aquela pra dar vermelho, eu fiquei puto da cara só do VAR chamar Já fiquei bravo, achei maldade, na boa, maldade contra o Palmeiras Porque o jogo assim, apesar do jogo, o Bragantino ter enchido o saco O Palmeiras mereceu ganhar o jogo, porque o Palmeiras é melhor Desculpa, mas Bragantino pra mim é time de aluguel né Pega jogador pra revender, aquele rolo todo né Não é um time sério assim, de ah vai disputar, vamos ser campeão Não, é time de vitrine né, aí fazer o que? Só que fica me pentelhando né Por ser de vitrine é chato, não tem pressão Aí o jogador quer jogar a vida né, porque é vitrine, tá na vitrine e tem que se aparecer né Aquele Arthur ex-Palmeiras querendo fazer gol de tudo quanto é jeito no Palmeiras e quase conseguiu Aí tem o Matheus Fernandes velho, Matheus Fernandes que rejeitado no Palmeiras Rejeitado lá pro Barcelona, lembra aquele cara que foi pro Barcelona E depois foi emprestado, o Barcelona rescindiu o contrato com ele, voltou pro Palmeiras Não se achou junto com o Abel Ferreira Foi emprestado lá pro Atlético Paranaense, também não deu certo, o Filipão não gostou dele lá Aí voltou e agora tá no Bragantino E queria jogar a vida hoje velho, tava Cheguei inclusive arrumando encrenca até com o Everton Troto louco velho Então foi um jogo chato e os caras são ruins, os caras batem no tornozelo E aí até brinquei, parece fliperama velho Você fica irritado com o jogo, não desenvolve uma jogada difícil E aí tipo a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta e vai e volta e vai Caramba velho, ia correria o jogo inteiro Os caras não sossegam velho, os caras não sossegam Eu falei, meu Deus, que aflição que dá aquilo Mas aí o Palmeiras conseguiu ganhar né cara E o segundo gol, um golaço do Breno Lopes Cara, aos 93 já né Tipo, 48 do segundo tempo Breno Lopes pegou uma bola num passe bem dado do Rony E meteu numa paulada de esquerda no canto assim cara, meio no ângulo O goleiro nem viu a cor da bola cara Foi um golaço, deu uma aliviada né velho Mas cara, já nos acréscimos né E o juiz deu 8 minutos de acréscimos Nossa senhora Nossa pra você ver, você pegar a estatística Nossa, o Bragantino jogou pra caralho O Bragantino deu 22 chutes no Palmeiras velho Os caras vinham até na entrada da área e ninguém pegava os caras velho Me dava um desespero Pega o cara meu, pega o cara E os caras chegando, chegando, chegando Pega, derruba Mas mano do céu, tira a bola E eles deixavam os caras chutar mais jogada na entrada da área velho Os caras chutaram 22 vezes E o Palmeiras chutou 8 Só que no gol, o Palmeiras acertou 5 Fez 2x0 E o Bragantino acertou 8 no gol Cada defesaça do Everton O Everton é um goleiraço né velho Pegou muita bola hoje Se não fosse o Everton, nós estávamos fudidos Porque aquele Arthur estava doido pra fazer um gol O Arthur mesmo chutou umas bem venenosas lá Mas não conseguiu né Estava o Everton lá pra ajudar Mas cara, os caras chegaram 22 vezes né A galera meteu a boca no Flamengo Tipo contra o Del Valle Que foi 27 vezes O maior que o Palmeiras levou 22 chutes cara Ah, mas 8 no gol Não pode cara O time quis ser né Não pode E a aposta de bola O que eu falei velho 50-50 Onde que você vê isso Quando é mais difícil velho Parecia se perama velho A bola espirrava Caia no pé de uma Espirrava de novo Caia no pé de outra Aí ela ia lá pra cima E pum Espirrava E pfff Você ficava assim Porra velho Que jogo chato Ah beleza né Olha só como foi tão ruim A qualidade O Palmeiras acertou 73% De passos Errou 27% E o Bragantino Acertou 77% Errou 23% É muito erro cara O que eu falo é Parecia fliperama Jogo ruim mano Tá louco Cartões amarelos 3 do Palmeiras ainda E 2 do Bragantino E o Bragantino bateu mais Bateu mais É aquele negócio né Você apanha 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 aí Você tanto apanha Você acaba dando uma paulada Meio exagerada Porque você tá irritado E no fim o cara sai de mocinho E você sai de bandido Foi o que aconteceu 3 cartões amarelos pro Palmeiras E 2 pro Bragantino Impedimentos 3 pro Palmeiras 2 pro Bragantino Escanteio 5 pro Palmeiras E 8 pro Bragantino 8 escanteio E aí aquele Arthur Bateu escanteio Ô carinha chato Você não vai sair do Bragantino Não pelo jeito né Pelo amor de Deus Palmeiras vendeu o cara Pro Bragantino O cara agora Tudo jogo Ele quer fazer gol No Palmeiras Ah tá louco E assim foi o jogo Aflição Aflição também Que eu tô meio elétrico Por causa do jogo Me atingiu Essa porra do jogo Quero ver pra dormir agora Quero ver pra dormir Tem que trabalhar amanhã cedo Quer ver um cara aqui Arrumar um negócio Que puta Que vai ser foda amanhã Vai fazer o que né Vamos ver se eu consigo dormir É meia noite né 5 pra meia noite aqui Nesse horário que eu tô gravando o vídeo O jogo acabou agora há pouco Né Mas que bom Palmeiras Venceu Reassumiu a liderança do campeonato Vou botar aqui ó Tabela do campeonato Tabela do Paulistão Eita Palmeiras tava Atrás lá Porque o São Bernardo Tinha ganhado o jogo né São Bernardo que tá indo bem né cara São Bernardo tinha ganhado o jogo Tinha passado o Palmeiras Mas tinha um jogo a mais Igualando o jogo O Palmeiras tá na frente Mas não tá muito na frente não né Olha só O Palmeiras No grupo D Com o São Bernardo O Palmeiras tem 24 pontos E o São Bernardo tem 23 Só pra vocês terem uma ideia Então o Palmeiras é o primeiro colocado do campeonato O São Bernardo o segundo O terceiro é o São Paulo com 20 pontos E o Corinthians é o quarto com 18 Isso no geral né É porque daí é São quatro grupos de quatro Um troço maluco Classifica os dois primeiros de cada grupo Aí os dois primeiros de cada grupo jogam entre si Né É ridículo isso né Por exemplo O São Bernardo que fez 24 pontos Tá com 23 pontos Segundo do campeonato Entre de 16 times Aí vai jogar com o Palmeiras Pode ganhar o Palmeiras Mas pode perder também né E aí o Corinthians tem 18 E o Ituano que tem 9 pontos Pode se classificar cara Olha que ridículo Né E o Santo André Que tá no grupo do Palmeiras Com 14 Fica de fora O Água Santa Ó O Mirassol com 12 Fica de fora Aí o grupo do Santos Então Todo mundo ali ó 14, 14, 13, 10 Pontos É meu Deus Campeonatinho louco Vé Mas os clubes assinaram né Então não adianta nós ficar aqui reclamando Essa é a regra do campeonato E o Palmeiras então segue aí né Líder do campeonato paulista Líder do grupo Vai jogar com o São Bernardo Porque os dois já estão classificados Os outros já não tem chance mais E vai ser um jogo duro Porque eu vi o São Bernardo jogar hoje Contra o Ituano É um bom time Correria Ataque bom Né E os cara não são bobos O cara toca a bola certinho Sabe Parece que os cara se conhecem Sabe onde tá o outro Vai ser foda esse jogo hein Vai ser foda E o Palmeiras não pode entrar com salto alto não Que pode tomar Uma surpresa aí É perigoso né Mas sempre tem fé Né No Palmeiras e no Abel Ferreira Na experiência desse time Que tá acostumado a jogar final né Não é possível São Bernardo foi um time montado agora É por melhor que esteja Foi montado agora Não é possível né É Vamos pôr o pé na realidade também né Palmeiras tem a obrigação De passar pelo São Bernardo Pode até não passar bem Ganhando Dando goleado Mas tem que passar Pelo amor de Deus Beleza No mais tranquilo Tamo junto Até mais